A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, comigo André Monteiro e também aqui conosco, mais uma vez, nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André. Obrigado mais uma vez pelo convite. Volto de muita paz a todos. E ali na técnica, dando suporte ao nosso querido Heber. Amigos ouvintes e internautas, nós vamos retomar aqui o nosso estudo a partir do item 25 da obra Gênese, Os Milagres do Evangelho, e retomar aqui no item 25, que são os comentários de Kardec sobre a passagem bíblica do cego de nascença, onde, neste evento, Jesus faz a cura do cego, que era cego de nascença, na piscina de Siloé, e os discípulos perguntam a ele qual seria o pecado que ele fez, por ele ter nascido cego de nascença. E Jesus lhe responde, não foi porque ele pecou, nem aqueles que o puseram no mundo, porque os discípulos também tinham essa dúvida. Foi ele que pecou, ou foram os pais deles que pecaram? Mas para que se patenteassem nele as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Depois vem a noite, na qual ninguém pode agir. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, é uma resposta aqui bem profunda, que Jesus passa aos discípulos, e relembrando, eles perguntam, quem pecou? Foi ele que pecou, porque ele já é cego desde nascença, então ele não pecou. Ele chegou purinho, né? Partindo do princípio que a alma é equivocada, que a alma é criada no mesmo momento que o corpo, eles entendiam que aquele homem nasceu cego de nascença sem uma razão, porque teoricamente ele não teria pecado. E aí eles perguntam, então foram os pais dele que pecou? E Jesus dá essa resposta, informando para nós que, em verdade, ele tinha que vir assim para que Jesus pudesse fazer as suas obras. É uma resposta que nós já trabalhamos na semana passada, no programa anterior, em que ele acabou tendo ali uma aprovação, e acabou essa aprovação para ele, essa prova e não uma expiação, ou seja, teoricamente ele não tinha nada para resgatar, de acordo com essa resposta de Jesus, mas que ele acabou sendo um instrumento para que Jesus pudesse manifestar o seu dom e mostrar para aquele povo da época a divindade, o poder otorgado por Deus para que ele pudesse realizar e falar sobre aquelas coisas. Então, aqui no item 25, Kardec diz o seguinte, esta narrativa, tão simples e tão singela, traz em si uma característica evidente de verdade. Nada de fantástico nem de maravilhoso. É um flagrante de uma cena da vida real. A linguagem desse cego é bem aquela dos homens simples, nos quais o saber é substituído pelo bom senso, e que retrucam com bonomia os argumentos de seus adversários, apresentando razões justas e oportunas. O tom dos fariseus não é o desses orgulhosos, que não admitem nada acima das suas inteligências, e que ficam indignados apenas com a ideia de um homem do povo, possa lhes fazer observações? Salvo o colorido local dos nomes, poderíamos acreditar que é um fato do nosso tempo. Porque o que aconteceu, né Alexandre? Ele foi expulso do templo, porque aquela cura ocorreu num dia ali de uma forma que era proibida. Então ele começa a dialogar após essa passagem, a cura, ele vai até a sinagoga e começa a dialogar com os fariseus, com os rabinos de lá. Eles queriam saber, ó, quem foi que te curou? Como é que se deu isso, né? Porque, e perguntam até para os próprios pais dele, ó, não fomos nós, ele nasceu cego, e não sabemos o que aconteceu, eles tentam ali dar uma... se furtar de qualquer responsabilidade, né? Porque eles passaram por um interrogatório. Perfeito. Eles passaram por um interrogatório. E, assim, ó, como é que houve uma cura no sábado, se o sábado é dedicado para o culto à divindade? Interessante quando Kardec ressalta que, observada a época e os costumes, a essência dos fatos, ela é bem atual. Chamando a atenção, porque nos dias de hoje nós também nos deparamos, muitas das vezes, com situações em que uma resposta alicerçada no bom senso é tida, muitas das vezes, como algo incompreensível ou inaceitável. Aqui nós temos todo um corporativismo, né, dos fariseus, que tentavam induzir o rapaz, né, o homem que foi curado, a aderir à tese deles de que Jesus fazia algo de errado. E ele simplesmente respondeu ao que lhe foi questionado e de uma forma sensata colocou, olha, eu não posso explicar, não cabe a mim explicar como ele faz e tampouco por que ele faz. O fato é, eu não enxergava e creio que em nome de Deus eu tenha sido curado. E nos dias de hoje, como Kardec coloca, nós temos, lidamos com essa situação delicada, né, em inúmeras instituições, mundo afora, muitas das vezes as pessoas são intimidadas na sua expressão, na sua forma de exprimir o que sentem. Então aqui ele sofreu a penalidade de ser expulso, né, daquela coletividade que para a época tão relevante para o judeu, você, sobretudo há dois mil anos atrás, você ser excluído daquela, do ambiente, da prática religiosa, do estudo religioso, era algo muito significativo. E, então, aquela família, sobretudo esse rapaz, com certeza sofreram e muito, porque já era uma sociedade de excluídos. E você ser literalmente excluído por desobediência ou por qualquer coisa dessa ordem era muito complicado, né. Então aqui nós temos Kardec fazendo uma observação nesse sentido. Nós temos ao longo dessas semanas, André, sempre pontuado de que essas pessoas, elas já faziam parte de uma coletividade excluída porque tinham algum problema de saúde, alguma deformidade física, ou questões que a sociedade da época entendia que as colocavam numa condição de inferioridade. Aqui nós temos uma pessoa que estava nessa condição, Jesus curou, e ainda assim, né, bom, agora ele estaria em condição de participar, mas ele, eu imagino que o correto seria dizer o seguinte, ele, não permitiram que ele entrasse, né, porque como cego ele já estava de alguma forma excluído. E já sofria ali uma auto-exclusão, né. Aquela discriminação em função da deficiência. Da deficiência. Mas como ele não acusou Jesus ou não assinou embaixo o que os fariseus gostariam que ele dissesse, você não, então aqui você não entra, o que é complicado. Então Kardec chama atenção a respeito disso, olha, ele já não fazia parte, mas como ele não atendeu a expectativas ou a preconceito dos outros, ele permaneceu na exclusão. E é interessante, né, Alexandre, porque quando ele vai para a sinagoga e eles descobrem que ele foi curado por Jesus, eles tinham essa essa informação, começam a interrogar os pais dele, do rapaz, do cego, ele fala assim, ó, ele nasceu cego, agora ele já é adulto, eu não sei o que aconteceu, agora ele já é adulto, ele pode responder por ele mesmo. Então eles começam a interrogar, fazer de uma forma, mas você é seguidora, você é discípula também daquele que fez a cura? Eu falo assim, não, eu sigo Moisés, sigo o texto, Deus, eu acredito em Deus e em Moisés, eu não sou discípulo desse que vocês estão falando. E aí começa aquele, eles assim, querendo fugir daquele interrogatório, porque eles sabiam onde isso ia acontecer, onde isso ia terminar. E é interessante que o próprio cego começa, que já não é mais cego, né? Isso. E já está enxergando, porque eles perguntam, né? Se tu, se tu mesmo, se tu mesmo o seu discípulo, porque nós somos discípulos de Moisés, nós sabemos que Deus falou a Moisés, conta esse, não sabemos de onde saiu. Essa é a fala dos pais. E aí ele responde, o homem, ele respondeu ao interrogatório, né? É de espantar que não saibam de onde ele é, que ele tenha aberto os meus olhos. Ora, sabemos que Deus não exalça os pecadores, mas alguém que o honre e que faça a sua vontade. E aí esse Deus exalça. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, não poderia fazer nada de tudo que tem feito. Então você vê que ele enxergava muito além dos olhos materiais, né? Ele tinha uma visão espiritual e uma visão futura, porque ele foi lógico aqui, Sim. Porque eles estavam tentando atrelar, Jesus como se fosse um homem mau, um feiticeiro, coisas daquela época. Um charlatão. Enfim. E aí eles respondem, né? Os fariseus. Tu não és serão pecado desde o ventre da tua mãe e queres nos ensinar e o expulsaram. Ele foi expulso. E logo em seguida, Kardec vai falar sobre essa... que essa expulsão ser posto fora da igreja era uma espécie de excomunhão. É como se fosse ser posto fora da sinagoga, ser expulso da sinagoga, é como um padre excomungado, enfim, você... Sou meio religioso te excluir, né? Se você não faz parte. Você está excluído. Então você vê que ele não teve medo disso. Ele... Tinha uma consciência do que aconteceu, tinha uma certeza do que representava Jesus e não teve medo de ser expulso, né? E essa represália se deu justamente porque os doutores da lei temiam que essa visão espiritual que você ressaltou pudesse, de alguma forma, ser propagada dentro da sinagoga. Uma vez que os ensinamentos eles eram muito direcionados e naturalmente controlados pelos fariseus. Ora, se um homem curado por Jesus é quem os fariseus tinham a preocupação de apontar como charlatão ou como um homem perigoso. Frequenta a sinagoga, né? E presta os ensinamentos. As pessoas vão dar ouvido, vão dar atenção. Então não era interessante para esse grupo que detinha ali o controle do que era ensinado ou da própria estrutura administrativa da instituição que aquela criatura fizesse parte. Então quando ele fica bom e busca porque esse é um dos poucos personagens André que citado nos textos sagrados que Jesus curou que volta não estou dizendo que não tiveram outros mas esse é um dos raros que tem uma situação clara de que ele volta ao meio religioso ao meio social. E aí o cuidado qual foi deles? Não, vamos tirar. Não deixa nem chegar porque aqui nós vamos deixar essa ideia se multiplicar. Se multiplicar não aqui dentro porque Jesus para ele já representava uma ameaça lá fora tem gente seguindo ele está curando ele está ensinando bom, aí aparece o André quem é esse André? Não, ele foi curado por Jesus está aqui ele conhece ali você colocou muito bem porque muitas passagens bíblicas elas estão ali truncadas são pontuais mas existe todo um contexto por trás aqui está citando já o diálogo interrogatório mas com certeza esse rapaz já tinha ido na sinagoga já tinha tido burburinha é aquele então isso se deu depois de algum tempo vem cá quem é você? o que foi que aconteceu? quando viram que tinha um repertório um subsídio de argumento de muita lógica aí partiram para a intimidação observa que ele foi chamado duas vezes aqui já chegaram pois uma segunda vez é esse homem ou seja ele já estava causando embora não fosse a intenção dele naturalmente aquilo estava repercutindo a favor de Jesus e isso não interessava aquele sistema que tinha outros interesses que não o bem praticado e pregado por Jesus é verdade amigos ouvintes nós estamos aqui fazendo estudo da obra Gênesis comigo André Monteiro e também com Alexandre Almeida estudando capítulo 15 na verdade o item 25 e 26 cego de nascença e mais a seguir Alexandre sim Kardec ele trata da questão dessa intolerância que acontecia e ele faz uma comparação contemporânea ao momento dele a perseguição que os espíritas sofriam porque ele diz logo a seguir quando ele fala dessa expulsão que significava uma espécie de descomunhão ele continua dizendo o seguinte não é o que fazem com os espíritas o que eles obtêm sabe os conselhos dos espíritos retorno a Deus e ao bem curas tudo é obra do diabo e sobre eles lança-se maldição não temos visto os padres declararem do alto do púlpito que é melhor permanecer em crédulo do que recuperar a fé pelo espiritismo não se tem visto dizer aos doentes que eles não deviam fazer curar se fazer curar pelos espíritas que possuem esse dom porque é um dom satânico que diziam e que faziam diferente os padres judeus e os fariseus aliás foi dito que hoje tudo tem que se passar como no tempo do Cristo então você vê que essa fala aqui Kardec remete aos problemas de intolerância perseguição e discriminação que os espíritas sofriam dos padres dos religiosos daquela época e hoje talvez o espiritismo ele não sofra mais esse tipo de perseguição tão assim acentuado como deveria ser lá naquele momento mas nós ainda vemos muitos casos muitos casos de intolerância de discriminação ou porque a pessoa não só por ser espírita mas por ser de uma determinada religião por ser protestante às vezes por ser católica às vezes por acreditar em Deus por ser um 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 seguidor de determinado dogma a pessoa acaba sofrendo ali um certo tipo de discriminação os nossos irmãos da Umbanda do Candomblé pelos rituais pelas práticas que aquela religião determina para que seja feito os rituais então a pessoa acaba sofrendo ali um tipo de perseguição de intolerância religiosa não sabemos como isso se dava na época de Kardec mas Kardec mesmo teve que usar um pseudônimo ele não se utilizava de León Hipóteto Rival Denizar ele usava um pseudônimo porque ele tinha uma figura pública ele tinha medo que aquele tipo de associação com o espiritismo trouxesse problemas ali para ele mas hoje a gente ainda vê trazendo para os nossos dias atuais uma intolerância seja qual for até o ateu a pessoa às vezes é discriminada por ser ateu às vezes é discriminado por acreditar em Deus enfim aí dentro dos segmentos religiosos muitas vezes alguém traz uma determinada intolerância com a religião do próximo verdade André e é lamentável essa manifestação e eu vou no primeiro momento me ater ao primeiro exemplo que você colocou entre os religiosos né fazer uma segunda abordagem em relação àquele que se diz ateu vejamos ao longo dos séculos nós nos dividimos levantando a bandeira de Deus do Criador porque havia o paganismo infelizmente hoje falta uma sensibilidade não sei se consciente ou inconscientemente se faz uma confusão que motiva muitas das vezes essa questão o fato de uma pessoa ter uma seguir uma doutrina por ter afinidade com esta doutrina com aquela prática religiosa e ali encontrar ou se reencontrar com Deus não significa que é um Deus diferente e esse sentimento belicoso que ainda trazemos né é alma humana infelizmente ainda com seus conflitos é acaba motivando o seguinte a pessoa tem uma determinada religião e entende que o aquele nos casos dessas pessoas que tem preconceito que aquele que segue uma outra religião segue um outro Deus né e ainda que fosse ainda que a ideia fosse essa se alguém segue a Deus e tem bons ensinamentos deveria ter também no seu sentimento de que bom eu tenho que respeitar o outro agora não chega a ser essa questão então o fato de alguém ter rituais né ou cerimônias tais e quais ou seja se a doutrina se o o conjunto de ensinamentos teóricos eles vão são diferentes não significa que o outro esteja numa condição de inferioridade a ponto de ser excluído de ser discriminado desrespeitado e tão pouco atacado então é lamentável você botou uma questão interessante que no século 21 essa questão de Kardec ainda é atual sim como você falou certamente não sofremos hoje nós espíritas os ataques de outrora mas nós nos deparamos sim ainda com muita intolerância religiosa motivada também pela ignorância agora eu digo do desconhecimento muitas vezes as pessoas não conhecem nem a sua própria doutrina a que julga abraçar seja ela qual for seja ela qual for mas estão sempre pré-dispostos a contra-atacar aquela que conhece menos ainda como dizia Kardec conhece patavina né a pessoa aponta assim olha você você é espírita vai pra lá pra falar com você é um feiticeiro falar com um demônio aí se você perguntar a guisa até de contribuição pra aquela criatura o que ela sabe a respeito de uma reunião mediúnica que nós deduzimos a gente está se referindo por exemplo a uma reunião privativa ela não vai saber talvez não vai saber definir então e tão pouco às vezes até a própria teologia seria o berço da sua da sua crença então me parece que o ensinamento que Kardec deixou né amai-vos né o primeiro ensinamento instruí-vos né e o segundo serve pra toda a coletividade pra toda a humanidade precisamos conhecer aquilo que abraçamos para que seja qual for a religião Deus estando ali vai estar o amor ao próximo o respeito e aí naturalmente nós vamos aprender a conviver com a ideia do outro com a forma que o outro pensa e isso só vai ser é diluído com a prática do amor nós estamos muito ainda eu estou falando da humanidade de modo geral na teoria né sim nós estamos louvando muito reconhecendo aceitando mas essa aceitação nessa relação superficial mas já dá entrega nós ainda temos muito o que trabalhar com certeza e logo a seguir Kardec faz uma abordagem também sobre essa questão no parágrafo seguinte aqui no item 25 do capítulo 15 ele coloca né é indica a intuição de uma existência anterior ele fala essa pergunta dos discípulos foi o pecado deste homem a causa dele nascer cego indica a intuição de uma existência anterior ao contrário do contrário ela não teria sentido uma vez que o pecado que seria a causa de uma doença de nascença deveria ter sido cometido antes do nascimento e por consequência uma existência anterior é se Jesus visse ali uma falsa ideia ele lhes teria dito como este homem poderia ter pecado antes de nascer ao invés disso Jesus lhes diz que se aquele homem era cego não é porque tenha pecado mas porque o poder de Deus se patenteasse nele isto é para que ele fosse um instrumento de uma manifestação do poder de Deus então e aí ele conclui isso não era uma expiação mas sim uma aprovação que deveria servir para o seu progresso uma vez que Deus não é justo uma vez que Deus é justo não podia lhe impor um sofrimento sem uma compensação porque se ele impõe ele não seria justo né na verdade Alexandre perfeitamente então nós temos que observar aqui a ideia que já existia presente da reencarnação da reencarnação da lei de causa e efeito né olha ele quem pecou aí porque se está acontecendo alguma coisa com ele é porque ele fez alguma coisa de errado né mas se não foi nessa então só pode ter sido em outra só pode ter sido em outra então já estava implícito e se assim não fosse é o que Kardec coloca Jesus acredita como é que pode uma pergunta dessa se a história começa com a não então Jesus apenas explicou que isso tinha um isso aí outro fundamento amigos ouvintes nós estamos chegando ao final do programa de hoje desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana se Deus quiser você está ouvindo pela rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra com estudo de A Gênese na apresentação de André Afonso Monteiro A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra e agora com vocês Nádia do Couto Vale para comentar o céu inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo da obra codificada por Allan Kardec amados e amadas ouvintes e internautas que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre continuamos nosso estudo juntos aqui pela rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade o estudo desta obra como sabemos porque estudamos juntos nós estamos na segunda parte no capítulo segundo no qual nós estudamos a trajetória as lições que podemos extrair da trajetória dos espíritos felizes assim classificados pelo nosso querido codificador Allan Kardec e nós estamos portanto já iniciamos ainda que brevemente o estudo de Maurice Gontran um espírito feliz que bem ilustra o que nós já comentamos a respeito da dor do papel da dor da perda ou da desencarnação de entes queridos particularmente sobre a perda a desencarnação de filho no caso Maurice Gontran era filho único e aos 18 anos desencarnou de afecção pulmonar e era um jovem dotado de inteligência rara uma razão precoce grande amor ao estudo de caráter doce e simpático e tinha tudo para um brilhante futuro é assim que Kardec o descreve aqui em O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo como costuma acontecer e nós já estudamos juntos as reações das criaturas que ficam é claro que nós entendemos todos nós já passamos pela experiência da partida de um ente querido e evidentemente que nós respeitamos muito essa dor profunda que visita o nosso coração e até mesmo a nossa vida os nossos dias portanto os parentes de Maurice Gontrain ficaram profundamente consternados atribuíram o fim precoce prematuro de Maurice ao trabalho de estudos intensos que ele realizava e eles tinham uma certa digamos assim uma certa culpa porque eles próprios os parentes tinham instigado o Maurice a estudar bastante e os parentes de Maurice naturalmente diziam pensavam como nós ainda hoje verificamos que muitos a maioria absoluta pensa de que lhe serve agora tudo o que aprendeu Maurice e outros casos que nós possamos conhecer melhor seria ter permanecido ignorantes mas entre nós continuando encarnado entre nós inclusive para o consolo da nossa velhice nós vemos aqui essas considerações esses raciocínios revestidos ainda que de grande amor de grande dor mas de um certo egoísmo porque queríamos que esse ser esse ente querido ficasse aqui encarnado para o enfrentamento de muitas situações nós estamos em um mundo de expiação e provas mas para consolo na velhice os familiares então estavam aí presa de pesar profundíssimo e entregues até ao desespero o espírito como Maurice Montrain é classificado por Kardec como um espírito feliz nós vemos então que o o Maurice estava acompanhando sim o estado em que ficaram seus familiares então nós vemos que ele alguns meses após a desencarnação ele se comunicou com um de seus amigos para trazer palavras de consolo aos pais cujo pesar cujo desespero estava lhes alterando visivelmente a saúde e levando-os a desgostarem-se da vida nós sabemos que o desgosto da vida é um perigo está lá em o livro dos espíritos é uma das causas que levam o indivíduo ao suicídio e então Morícia ficou também preocupado feliz um espírito feliz muito bem situado no plano espiritual mas preocupado porque quem parte também ama e então preocupado com o estado em que seus pais ficaram em desespero em profundíssimo pesar como lembramos ainda há pouco e isso esse clima íntimo essa postura espiritual acaba alterando visivelmente a nossa saúde e nos levando a um certo desgosto da vida um desalento um desânimo uma espécie de vazio uma falta de projeto existencial então Morícia compareceu à mesa mediúnica e esclareceu uma série de coisas como recado aos seus pais um amoroso recado aos seus pais e aos seus amigos naturalmente então ele disse por exemplo à mesa mediúnica a dor de meus pais aflige-me isso é repercussão no plano espiritual disso que nós vivemos dos que ficamos aqui e como isso repercute no plano espiritual ele disse se a dor de meus pais aflige-me porém ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles é essa grande misericórdia da lei de Deus que nos dá esta certeza particularmente através das explicações das informações que todos nós temos com os ensinamentos da doutrina espírita então ele pede aos amigos aproximai-vos deles referindo-se aos pais aproximai-vos deles a fim de convencê-los desta verdade o que certamente conseguireis a verdade é de que ele não estava perdido para eles porque continuava vivo no plano espiritual ele então dá uma explicação bastante interessante para nossas reflexões ele diz Morrissa diz meu pai era cético a respeito da vida futura Deus concedeu a meu pai naturalmente concedeu a ele este desgosto ou seja a desencarnação do próprio Morrissa para arrancá-lo do seu erro vejam aqui que o ceticismo a respeito da vida futura é um erro do espírito porque precisa buscar as fontes e o espiritismo nos oferece tantas fontes dessas verdades porque é um erro esse ceticismo a respeito da imortalidade da alma a respeito da vida futura esse ceticismo é um erro segundo Morrissa Gontran que é um recado do filho ao pai ele diz aqui nos reencontraremos neste mundo onde não se conhecem desgostos da vida e no qual os precedi afirmai-lhes categoricamente que aventura de tornarem a verme ser-lhes-á recusada como castigo como castigo a falta de confiança na bondade de Deus nós vamos aqui repetir será um castigo a falta de confiança na bondade de Deus daqueles que esperam reencontrar os seus entes queridos no plano espiritual continua Morrissa Gontran à mesa mediúnica interdita me seria mesmo a comunicação com eles ou seja seria proibida a comunicação de Morrissa com os pais interdita me seria mesmo a comunicação com eles durante o tempo da sua permanência na terra O desespero é uma rebeldia à vontade do onipotente sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu até que haja completa submissão O desespero é o verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas e quem abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor faz jus às mais cruéis decepções Deve-se ao contrário avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações Portanto cada um que fica continuar fortalecido na fé e dando sequência como certa vez me mandou um recado um mentor querido para que nós precisamos para que nós floresçamos na continuidade Então são essas as grandes lições as grandes orientações supremas altas dos nossos mentores nós lembramos nós lembramos aqui o filósofo da antiguidade clássica Epiteto ele dizia as coisas são apenas o que nós imaginamos que são naturalmente que nós aqui vemos que nós imaginamos que isso é uma desgraça nós imaginamos que isso é uma tristeza nós imaginamos que eles estão perdidos para nós consequentemente nós vemos que pela vontade nós podemos domar podemos vencer a dor ou pelo menos fazê-la redundar em nosso proveito ou seja fazer usar a dor como um meio de elevação mas agora nós lembramos que nós estamos todos juntos aqui eu Nádia J. Couto sobra o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo e no capítulo segundo da segunda parte em que nós estudamos os espíritos felizes assim classificados por Allan Kardec nosso querido codificador e hoje dando sequência ao estudo da trajetória do espírito Maurice Gontrain desencarnado de afecção pulmonar aos 18 anos de idade já imediatamente quase muito poucos meses após a desencarnação ele se manifestou à mesa mediúnica e deu conselhos pediu aos amigos que fossem auxiliar os pais etc os pais estavam desesperados e então aqui nós temos que a ideia que nós fazemos da felicidade ou da desgraça da alegria ou da dor varia ao infinito segundo a evolução individual ou seja segundo a capacidade que tem o espírito de manipular os fluidos da vontade trabalhando sobre as ondas que a física quântica nos ensina a estudar para que cada um vá modificando o aspecto das coisas porque à medida que a alma se desenvolve ou que o espírito se aperfeiçoa é a mesma coisa o aspecto das coisas muda por isso que os espíritos nos dizem que a dor nós estudamos isso em outro encontro que a dor é uma benção a dor é uma porta de entrada para a felicidade nós temos essas orientações ou as poéticas reflexões do nosso querido filósofo poeta Léon Deni como nós costumamos gostamos até de nomear Léon Deni o grande filósofo poeta ele diz a respeito do sofrimento na sua obra o problema do ser do destino e da dor ele nos fala sobre estas questões profundas como grande filósofo ele trabalha a questão do destino da dor do sofrimento e no capítulo 26 em que ele trata da dor ele nos ensina o sofrimento por sua ação química tem sempre um resultado útil mas esse resultado varia infinitamente segundo os indivíduos e seu estado de adiantamento apurando o nosso invólucro material dá mais força ao ser interior mais facilidade para se desapegar das coisas terrenas em outros mais adiantados no seu grau de evolução atuará no sentido moral a dor é como uma asa dada a alma escravizada pela carne para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se mais alto continua León Denis sobre a dor o primeiro movimento do homem infeliz é revoltar-se sobre os golpes da sorte mais tarde porém depois de o espírito ter subido os aclives e quando contempla o escabroso caminho percorrido o desfiladeiro morvediço de suas existências é com um internecimento alegre que se lembra das provas das tribulações com cujo auxílio pode alcançar o cimo todos nós sabemos como é que nós alcançamos o alto de uma colina quando nós estamos praticando caminhada por exemplo ou andando de bicicleta nós sabemos o quanto vai nos custar de esforço tanto a pedalada quanto a caminhada então nesse particular nós vemos como é necessário o esforço para atingirmos o objetivo para atingirmos o alvo o alto o cimo continua Leão Deni se nas horas da provação soubéssemos observar o trabalho interno a ação misteriosa da dor em nós em nosso eu em nossa consciência compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento veríamos que ela pere sempre a corda sensível a mão que dirige o cinzel é da de um artista incomparável não se cansa de trabalhar enquanto não tem arredondado polido desbastado as arestas de nosso caráter para isso voltará tantas vezes há a carga quantas sejam necessárias e sob a ação das marteladas repetidas forçosamente a arrogância e a personalidade excessiva hão de cair neste indivíduo a moleza a apatia e a indiferença desaparecerão em outro a dureza a cólera e o furor num terceiro para todos terá processos diferentes referindo-se a dor para todos terá processos diferentes infinitamente variados segundo os indivíduos mas em todos agirá com eficácia de modo a provo o lugar ou desenvolver a sensibilidade a delicadeza a bondade a ternura a fazer sair das dilacerações e das lágrimas alguma qualidade desconhecida que dormia silenciosa no fundo do ser ou então uma nobreza nova adorno da alma para sempre adquirida e continua Leão Deni quanto mais tarde esta sobe ou seja quanto mais tarde a alma sobe a alma cresce se faz bela tanto mais a dor se espiritualiza e torna sutil os maus precisam de numerosas operações como as árvores de muitas flores para produzirem alguns frutos porém quanto mais o ser humano se aperfeiçoa tanto mais admiráveis se tornam nele os frutos da dor as almas gastas mal desbastadas tocam os sofrimentos físicos as dores violentas nós vamos observar isso ao longo dos capítulos que seguem aqui nesta segunda parte desta obra e nós vamos ver com as outras categorias de espíritos menos evoluídos como eles precisam ou como nós precisamos de sofrimentos físicos dessas dores violentas e continua León Denis as almas as aboístas as aboístas as avarentas que faz que faz que faz brotar o grito sublime o relâmpago do gênio assim diz León Denis por trás da dor a alguém invisível que lhe dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um com uma arte uma sabedoria infinitas trabalhando por aumentar nossa beleza interior nunca acabada sempre continuada de luz em luz de virtude em virtude até que nos tenhamos convertido em espíritos celestes aqui nós agora meditamos a respeito da trajetória de Maurice Gontrain por mais admirável que possa parecer à primeira vista a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e ao mesmo tempo tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual única duradoura é pois realmente pelo amor que nos tem que Deus envia o sofrimento fere-nos corrige-nos como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo trabalha incessantemente para tornar dóceis para purificar e embelezar nossas almas porque elas não podem ser verdadeiras completamente felizes senão na medida correspondente às suas perfeições por isso pois Deus nesta terra de aprendizagem ao lado das alegrias raras e fugitivas dores frequentes e prolongadas para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não o ponto de chegada gozos e sofrimentos prazeres e dores tudo isto Deus distribuiu na existência como um grande artista que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra prima nós vemos então como realmente o Léon Denis é esse filósofo profundo esse filósofo poeta e que nos dá na medida da poesia essas orientações sublimes mais à frente no capítulo 27 revelação pela dor ele nos ensina a dor não é somente o critério por excelência da vida o juiz que pesa os caracteres as consciências e dá a medida da verdadeira grandeza do homem e também um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas a melhor será evidentemente a que nos conforta a que diz porque as lágrimas são quinhão da humanidade e fornece os meios de estancá-los pela dor descobre-se com mais segurança o lugar onde brilha o mais belo o mais doce raio da verdade aquele que não se apaga nós todos temos essa experiência porque depois de fases na vida em que nós temos grandes desafios nós vemos como olhando para atrás na perspectiva do tempo nós vemos como nós ressurgimos dessa fase difícil mais fortes mais poderosos mais diligentes mais dispostos a seguir a trajetória a seguir a nossa vida vencendo os desafios o caso a história de Maurice Bontin é extremamente rica como nós estamos vendo e nosso filósofo poeta nos ajuda a verificar e usufruir dessas belezas dos ensinamentos e da forma como ele nos relata e nos dá ou como dá forma linguística aos seus ensinamentos filosóficos morais e doutrinários nós continuamos esse estudo em nosso próximo encontro se Deus quiser aqui pela rádio Rio de Janeiro no programa Luz na Penumbra que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre que assim seja e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora luz na Penumbra 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 luz na Penumbra